Aquele que pôs cada estrela no céu Pelo nome a chama tão grande é o seu poder Diante dele as nações são menos que nada Mede as águas da terra na concha de sua mão Soberano e tremendo é o Senhor dos exércitos O Deus eterno que tudo criou Louvarei o eterno Rei Clamarei a palavra de Deus Verei sua glória revelada Pois é o Senhor quem te falar Com seus braços a junta as suas ovelhas As carrega no colo Conduz com todo cuidado Sua sabedoria é insondável Fortalece o cansado e vigora o que está fraco No deserto um reto caminho fará E os feitos de Deus toda a terra verá Louvarei o eterno Rei Clamarei a palavra de Deus Verei sua glória revelada Pois é o Senhor quem falar Ainda que tudo que vejo pereça Sei que a palavra do Senhor Permanece para sempre Louvarei o eterno Rei Clamarei a palavra de Deus Levarei o eterno Rei Clamarei a palavra de Deus Clamarei o eterno Rei 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 O rei do céu O varei